Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar Eu entendi que o caminho pedras terá Eu vi em campo aberto sim, em reconstrução E fui com muitas pedras, e fui com muitas mãos Eu vi o meu limite e vi diante de mim Eu defendi batalhas que eu não venci Mas o troféu não é de quem não fracassou Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão E ao olhar pra trás tudo que passou Eu venho agradecer quem comigo estava Ergo as minhas mãos pra reconhecer Hoje sou quem eu sou Pois tua mão me acompanhava Mas eu sei, não é o fim É só o começo da jornada Eu abro o meu coração Pra minha nova história Vejo vitórias hoje Eu olho pra trás E a minha frente Eu sei Existem muito mais Eu sei que minha jornada aqui Só começou Ao longo dessa estrada Sozinho não estou E ao olhar pra trás tudo que passou Eu venho agradecer quem comigo estava E com as minhas mãos E com as minhas mãos pra reconhecer Hoje sou quem eu sou Pois tua mão me acompanhava Mas eu sei, não é o fim É só o começo da jornada Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração E com as minhas mãos pra reconhecer